Olá, eu sou a Roberta e esse é o canal História com Damasco. Se você está chegando no canal agora, eu tenho algumas coisas importantes para falar para você. A primeira é que toda quarta-feira, aqui no canal História com Damasco, tem um vídeo novo. Um vídeo falando sobre a história do Brasil. Então, se você quiser assistir os vídeos que já rolaram por aqui, basta você clicar na playlist de História do Brasil. E lá você vai encontrar várias histórias do Brasil com o sabor de Damasco. Outra coisa importantíssima é você ativar o sininho das notificações. Assim, toda quarta-feira, quando pintar o vídeo aqui no canal, o sininho vai tocar e vai te avisar. E você escolhe o melhor momento para assistir História do Brasil com o sabor de Damasco. Outra coisa maravilhosa também para você fazer é deixar o seu comentário. Aquilo que você achou do vídeo, que você acha que pode melhorar aqui no canal, sua opinião é sempre muito bem-vinda para mim. E eu respondo com muito carinho todos os comentários que pintam por aqui. Outra coisa que não pode esquecer é de compartilhar. Quem é que você conhece que não gostaria de assistir uma história do Brasil e ainda com o sabor de Damasco? Compartilha nas suas redes, com seus amigos, com sua família e espalha a história com o sabor de Damasco por aí. Tá bom? E agora, o não menos importante, que ficou por último, é a história de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre o governo geral. Quem já acompanha aqui o canal, sabe que na semana passada, nós falamos de capitanias hereditárias. Mas você está chegando agora e deve estar perguntando, governo geral, capitania hereditária, mas o que é tudo isso? É porque a gente está falando dos períodos da colonização do Brasil. Então, na semana passada, nós falamos das capitanias hereditárias, que foi uma iniciativa da coroa portuguesa para ocupar o território brasileiro, que a coroa portuguesa julga ter descoberto. Então, essas capitanias hereditárias foram uma iniciativa da coroa, como eu já te disse, e que não deu certo. Lá no vídeo da semana passada, você tem detalhes dessa história. E hoje, nós vamos falar sobre uma outra iniciativa que a coroa teve para ocupar o território que ela descobriu, que é o governo geral. Vamos saber, então, direitinho essa história de governo geral? Não pensa você que o governo geral aconteceu só porque as capitanias hereditárias não deram certo. É claro que esse foi um dos motivos, mas não foi o único. Os negócios na Índia não estavam mais indo como Portugal queria, desejava. Ele já não estava mais tendo os lucros que ele tinha antes. E isso deu até, naquela época, voz para uma expressão chamada fumos da Índia, que dizia justamente, que significava justamente, que os negócios da Índia, ó, estavam se desfazendo como fumaça. Não o bastante, também Portugal sofreu várias derrotas militares no Marrocos. E o sonho de Portugal, de ter o seu império africano, foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais distante. Pensa que foi só isso? Não bastasse todo o insucesso das capitanias hereditárias, Portugal também teve o posto comercial de Flandres fechado por prejuízos. E, enquanto isso, a Espanha só se dava bem na sua colônia americana. Lá, a Espanha estava usufruindo de ouro e prata em abundância. Portugal, então, não parava de pensar numa solução para que ele também pudesse se dar bem aqui no Brasil. Será que o governo geral vai ser essa solução? Domédio Souza, um fidalgo sisudo, com experiência no comércio da Índia e da África, foi o nosso primeiro governador geral. Ele chegou à Bahia acompanhado de mais de mil pessoas e 400 degradados, pessoas que foram banidas do seu país, trazendo consigo instruções conhecidas como Regimento de Tomé de Souza. No seu regimento, garantia a posse territorial da nova terra, colonizá-la e organizar as rendas da coroa. Foram criados alguns cargos para o desenvolvimento dessas finalidades. E o cargo de ouvidor era o mais importante, porque cabia a ele administrar a justiça. O de capitão-mor cabia fiscalizar e patrulhar a costa. E o de provedor-mor, o controle e o aumento da arrecadação dos impostos da coroa. Esse último foi o mais difícil, porque o Brasil demorou a dar os lucros que Portugal queria. Para criar uma organização bem próxima entre o Estado e a Igreja, vieram para cá os padres jesuítas, Manuel da Nóbrega e mais outros cinco padres. Eles tinham como objetivo catequizar os índios e acabar com a má fama dos padres que viviam por aqui. Posteriormente, foi criado o bispado de São Salvador, sujeito ao arcebispo de Lisboa. Tomé de Souza, ao longo do seu trabalho, construiu a cidade de São Salvador, que veio ser a capital do Brasil até o ano de 1763. Mesmo com toda essa gente vindo para cá e com todos os esforços de Tomé de Souza, as coisas aqui no Brasil ainda estavam bem difíceis. É porque a distância entre uma capitania e outra era muito grande, o que tornava a comunicação entre eles muito precária. Relatos de correspondência jesuíta provam esse isolamento, aonde dizem que era mais fácil ver um comunicado de Lisboa do que da capitania da Bahia. Somente após três décadas, os esforços para garantir a posse da nova terra foram dando resultado. Como em toda a América Latina, o Brasil passou a ser uma colônia cujo sentido básico seria de oferecer gêneros alimentícios e minérios de grande valor para o comércio europeu. A política da metrópole portuguesa consistia no incentivo à empresa, com base em poucos produtos exportáveis e em grande escala, assentado na grande propriedade. O objetivo dessa política era garantir o acúmulo de riqueza para a metrópole Lusa, para os grandes comerciantes e seus afiliados. Como o circuito do comércio europeu esteve nas mãos durante muito tempo dos holandeses, ingleses e espanhóis, a coroa portuguesa acabou utilizando essa política para favorecer o mercado europeu e também poder participar dele. Estamos chegando no fim do vídeo de hoje. Nossa, essa história estava tão legal que eu nem percebi ela passar. Pois é, a colonização portuguesa com o governo geral se consolida no Brasil. E nos próximos vídeos nós vamos descobrir como que ficou a vida das pessoas. Mudou, né? Não é mais só índio, não são mais poucos portugueses. Junto com o governador a gente viu que veio gente pra caramba. E as pessoas não vão parar de vir pra cá, de ocupar esse território, e de querer fazer com que ele cresça, prospere e dê lucro pra coroa portuguesa. Então, fica de olho nos próximos vídeos que vão acontecer nas próximas quartas-feiras. Até quarta-feira que vem. Um beijo com sabor de damasco. Até quarta-feira que vem. Obrigado.